Lutando, os inimigos localizaram uma bomba, proteja! Lutando a unição, me dá cuidado! Bomba localizada pelos inimigos. E comece a festa. Lutando a minha casa, me dá cuidado! Carregando a unição! Bomba localizada. Gol. O que é isso? Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Fazendo busca. Revolto carregadores! O que é isso? Não tem problema. Você não conseguiu. Fui. África. Vá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Alguém descobriu. E ative o sininho. 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 Você deve recuperar o desativador A gente enviar o restante 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 Eu sei que tinha um agente aliado. Fala na missão, aliados neutralizados Fala na missão 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 O que é isso? O que? Acertei o drone de frente, é nosso O que? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Revolta os carregadores! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.